E no fim de semana, a cidade de Nossa Senhora dos Remédios, a 160 quilômetros de Teresina, realizou o evento cultural Cavalgada da União 2024. A iniciativa busca manter viva a tradição da cultura do vaqueiro nordestino. Nós vamos ver a reportagem, essas imagens belíssimas de João Bandeira. Vamos ver. A Cavalgada da União de Nossa Senhora dos Remédios está na segunda edição e tem o objetivo de manter viva a cultura e tradição dos vaqueiros da região do Baixo Rio Parnaíba, transmitindo às novas gerações o maior entrosamento entre os praticantes das atividades que têm o cavalo como principal fonte do sustento de várias famílias. Em 2023, de acordo com a organização do evento, mais de mil pessoas participaram da Cavalgada. E a expectativa agora para 2024 é que esse número cresça ainda mais. A gente teve essa ideia juntando três municípios, primeiramente, era Barras, Miguel Alves e Nossa Senhora dos Remédios. E esse ano a gente expandiu para toda a região dos cocais. Uma forma de integrar o nosso principal símbolo, que é o vaqueiro. Valorização cultural. Valorização cultural e conservação da nossa tradição. A Cavalgada da União de Nossa Senhora dos Remédios, em comparação a eventos similares Piauí afora, é uma das maiores do estado, atraindo gente que vem de outras cidades e localidades rurais. Pessoas como o vaqueiro Francisco, que mora distante 13 quilômetros de onde acontece a festa. Eu tenho 57 anos. Boa parte deles? Só trabalhando com gado. Vida de vaqueiro? Só vida de vaqueiro, trabalhando com gado, direto. Você se sente feliz trabalhando como vaqueiro? Prazer, muito, muito feliz. Em Nossa Senhora dos Remédios tem vaqueiro de todas as idades e apaixonados por cavalos também. E se engana quem pensa que isso é coisa exclusiva dos homens. Com a palavra, a secretária Valdênis, que desde criança é apaixonada por cavalos e pela vida de vaqueiro. Quem levou você para essa cultura? Meu pai. O que você participa fora da questão das cavalgadas? Boi no mato, corrida de prado, vaquejada no crachá, vaquejada na faixa. Você participa de vaquejada? Sim. Corro com meu pai, lado a lado. Você se imagina longe das vaquejadas, longe das cavalgadas, longe da vida com gado? Jamais. Eu passei um mês inteiramente, eu quase fico louca. Eu fui para lá trabalhar, aí eu voltei, mas eu não aguentei não. Sua vida é aqui no campo? Minha vida é aqui no campo, no interior, cuidando de cavalo. A Cavalgada da União de Nossa Senhora dos Remédios tem 10 quilômetros de percurso, realizados com muita alegria pelos participantes e gerando elogios dos convidados. O vaqueiro é o nosso símbolo, é aquele guerreiro que representa muito bem o Nordeste. E aqui em Nossa Senhora dos Remédios é uma festa bonita, participativa, que atrai vaqueiros de toda a região para fazer essa brilhante festa. Começamos aqui com a missa, pedindo as bênçãos de Jesus e de Deus, que a partir daí a gente possa seguir com tranquilidade a cavalgada. É um evento grandioso aqui, criado pelo meu irmão, prefeito José Fernando, todo 15 de novembro, a Cavalgada dos Amigos de Nossa Senhora dos Remédios, que já é cultural, reúne aqui milhares de vaqueiros, isso é muito importante, a cultura do nosso estado e aqui no município de Nossa Senhora dos Remédios, junto com esse amigo de Fernandinho, uma festa muito importante, valorizando a cultura e o vaqueiro. Os participantes da cavalgada, antes do passeio, se reúnem na Igreja Matriz da Cidade e pedem a proteção divina durante uma missa solene. E a organização do evento ofereceu ainda um farto café da manhã aos participantes e também três sorteios de 12 mil reais em dinheiro. Um deles teve como ganhador o vaqueiro Márcio, que veio de Campo Largo do Piauí. 86! Confere aqui, o rapaz ganhou! Eu vim para me ganhar e eu estava com o pressentimento que eu ia ganhar, mano. Na hora que você viu o seu número, o seu chamado, o que foi que você sentiu? Eu vim me acabando, daqui lá para cá. Vai entrar uma moto para a sua mãe? Vai, vou. Vai guardar o dinheirinho? Vou. Na programação cultural da festa, mais de cinco shows musicais fizeram alegria do público durante o dia e à noite também. Um deles da dupla Cirano e Cirino, que atraiu consumidores para aquecer a economia da cidade e ajudar no sustento de quem trabalhou comercializando produtos no evento. Circula muito dinheiro, ele abranja na geral. Tu sabe como é que é o comércio, né? Desde o... Na geral em si, desde para o salão de beleza, para o vendedor de churrasquinho. Na geral o comércio em si, muito bom. Eu vim. Eu vim. Eu vim. Eu vim. A CIDADE NO BRASIL